Fala galera, o que que fala bem aqui? Sejam bem vindos a mais vídeos aqui no canal, e dessa vez galera, eu estou trazendo mais um jogo aqui para vocês, dessa vez, de Lando's Haunted Mansion, traduzindo, Mansão Assombrado do Lando, do Lando, que é o criador do mapa, tem 3 badges escondidos, que um é o sim, nossa, um trovão aqui, acho que sobressaiu minha voz, Mr. Pumpkin, se achar um, esse senhor aqui, você ganhou badges, essa caveira, você também ganhou badges, essa aqui é o possível, eu vou fazer em outro vídeo do Achando badges, eu vou pesquisar no YouTube, um vídeo, se, nossa, meu Deus, deixa eu diminuir vocês, se eu conseguir achar, eu trago aqui para vocês, primeiro vamos olhar aqui nos túmulos, porque tipo, pode estar em qualquer lugar, pode estar embaixo do mapa, não tem nada embaixo do mapa, só tem aquilo ali, Tá, é porque tipo, o Kogama e o Roblox são, deixa eu tirar o jogo desse sonho, pelo amor de Deus, tá muito alto, pronto, sim, o, o Kogama e o Roblox são clássicos de botar bad, coisa escondida de baixo do mapa, então, já tem fumaça aqui, vamos olhar o redor da casa, por quê? Porque sei lá, também sempre teve coisa de olhar atrás da casa, ó, vamos tentar fazer ali, milie parkour, tem que, peraí, esse vídeo vai ser longo? Vai, vai ser longo, então, se você não gosta de vídeos longos, é melhor que você não assista, Porque esse vídeo vai ser bem, vai ser longo, vai ser longo, ai, quase que eu caio, porque esse vídeo vai ser longo, vai ser longo, é beça, ai, não consigo chegar lá, Eita, tem janela fechada, tá, aqui é uma sala, tá, não tem nada, mas vamos olhar no outro lado, porque tipo, vai aqui, né, vai aqui, ah, peraí, rapidinho, ele ficou, ah, pensava que tava trocado em, em árvores, Mas vamos ver aqui nas árvores, mas vamos ver aqui nas árvores, porque sei lá, eu consigo subir nesse treco rosa, eu consigo, eu não consigo, tá, eu acho que praticamente eles devem estar nas árvores, eu acho, eu só acho, eu não sei, Aqui, aqui não tem nada, pula pra lá, eu tenho que ficar aqui, tá, pula pra cá, ui, não deu, tá, eu não tô vendo nada, eu acho que não tá, E se eu não achar nenhum, eu vou fazer um especial, não achando badges, eu vou achar os três em um vídeo só, eita, peraí, vou ligar essa animação da porta, Tá, aqui eu não tenho nada, deixa eu ver se eu consigo ligar a TV, clássico filme de terror, a TV ligar sozinha, hoje tem que ligar, aqui, ah, Cusinha tem um bolo, eu quero o bolo, o bolo é uma mentira, ah, já sabia desse meme, só que em outro mapa, tá, porta, é o quarto de menina, É um quarto de um casal, ah, Eu não sabia que a gente ia morrer, entrou em Pensilvânia, Pensilvânia, E gente me vendo notificação, ah, tem aqui, trequinho de fumaça, eu não consigo desligar, O cara burro, não vai conseguir entrar, Ah, mas depois eu respondo a mensagem, Aqui é a sala que eu tinha mostrado, eu acho que eu já mostrei, falei, Vamos subir as escadas, que é o único disso, de subir escadas, Tem uma carinha, Tem um cara morto, Aqui vai aparecer alguém, Ah, sangue, Desliga, Aqui é a rapinha, vai acontecer alguma coisa, não, Vamos pra cá, Aqui, não tem onde o Shimbibi, Aqui tem um monte de livro, Esse cara tá me seguindo, Tá, parece que é um fantasma, Hmm, Landon's Workshop, Então já ganhou o badge, porque é aqui que ele trabalha, Ó, Tô falando isso aí, Ai, meu Deus, eu tô apertando coisa errada, Tem uma pokebola, Pokemon Go, Se vocês quiserem eu trago, Olha, Hmm, Hmm, Interessante, Agora abre de novo, Ah, Deve ser esse o Londo, Ah, achei, Achei o badge aqui, Achei o badge, tá atrás, tá ali atrás, O badge mais difícil eu acho, E os mais fáceis eu não acho, Como é possível isso? Não tem nada pela chaminé, Ah, por ali eu posso entrar por lá, Só que eu acho que não dá, Vamos voltar pra cá, Acho que eu vou ter que voltar pra cá, Vamos ter que subir aqui de novo, Eu vou deixar o chat aberto, Porque tipo, vai que ele me ajuda de novo, Ele ainda tá no mapa, Aqui tem uma porta trancada, Que o que que tem aqui dentro? Tem um quarto, Todo detonado, Eu não vou chegar perto dessa cama, Ah, até que eu não tenho nada, Eita, Olha, Uma moedinha, Uma moedinha, Pega a moedinha, Moedinha, Ah, não dá pra pegar a moedinha, A janela abriu, Oi, Essa janela fecha, Pega, Moedinha, Não dá pra pegar a moeda, Não dá pra pegar a moeda, Agora, O que que dá pra gente fazer isso? Aquela moeda vai precisar de pra alguma coisa, Como é que ele morreu? Ele morreu, Ele morreu naquele quarto, Palutinha lá demais no quarto, Como é que ele morreu? Como é que ele morreu? Não dá pra pegar a moeda, Tinha que ter, Tinha que dar pra pegar a moeda, Tá, Fecha a janela, Literalmente, Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver o que que tem aqui direito, Tem um quarto cheio de musgo verde, Parece que tem uma, Um mini armário, Deixa eu ver, É, Ali tem um chão com um buraco, O vidro tá, Ah, O vidro está quebrado, A gente vai ter que subir lá no telhado, Cair e entrar por lá, Por que? Vocês viram que tem meio que uma barreirinha? Aqui ó, Tem uma barreirinha, Agora, Foi aqui que veio, A escada, Aperta o livro vermelho, Vai subir a escada, E sobe aqui de novo, Essa foto tava virada? Acho que tava, Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, Ó, Aqui, Não tem nada, Hum, Que interessante, Até peraí, Tem um baú ali, Oh, É um baú, Não consigo abrir, Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu clicar, Acho que não tem nada pra clicar, Então eu vou subir mesmo, Miemo, 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 Agora, Cadê a janela quebrada? Cadê a janela quebrada? É sério isso? Ah, Aqui, Qual janela que tá quebrada agora? Será que não tá pra cá, Tá pro outro lado? Eu não lembro, Aqui, Tô, 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 Eu não consigo cair, Ah, Tem um caminhozinho, Agora eu vou ter que, Precisar, Da ajuda, Ele saiu, Oi, Tá, Como é que eu vou subir ali? Eu tenho que dar um jeito de cair ali, Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito de cair ali, Que que tá nessa porta? Ah, o banheiro, Ah, janela aberta, Ali, Janela aberta, Vamos, Será que é naquela sala? É aqui que a janela abria, Ah, É aqui, Agora, Que que apertava? Era a gaveta? Ah, apertava o botão, Janela abria, Ah, agora entendi, O botão, Não era uma moeda, Era um botão, Ah, você tá de brincadeira! Era um botão, Você apertava lá, Janela abria, Eu não percebi isso, Eu pensava que tava aqui, Que o cara tava clicando na janela, Pra ela abrir, Meu Deus, Eu sou uma porta mesmo, Eu sou uma anta, Abre aqui, Clica no botão, Vem pra cá, Ai, meu Deus, Ai, Ah, 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 Meu Deus do céu, Vou demorar um século, Gente, Esse vídeo vai ficar, Enorme, Mas eu vou terminar esse mapa, Ah, Se eu vou terminar esse mapa, Pode demorar 4 horas, Pra enviar o vídeo, Mas eu vou terminar esse mapa, E eu vou, Mesmo se eu não conseguir achar todos os bad, Já achei o mais difícil, O mais difícil que é o mais fácil, Aqui, Ah, agora eu fui, Ah, Eu sabia que tinha um gaveteiro, Dá pra abrir algum? Não, A cama não tem nada, Ah, Que sabia, Aqui, A abóbora, Agora, Ai, Ué, a abóbora não tava ali, Hum, Mas agora, Deve ter mudado alguma coisa, Qual é o bad que, Ah, Pera aí ó, Tô sem cabeça, Agora, Qual é o bad que falta? A caveira, Só falta, Meu Deus, Eu fui apertando o botão errado, Só falta a caveira agora, Vamos lá, Agora, onde é que ela tá? Onde é que ela deve tá? Não sei, Vamos, Ela quer se transformar em caveira, Será que, Tá transformando alguma coisa aqui? Não sei, Tá, Agora a gente vai ter que andar por aí, Ah, Entendi, A cama não deixa você pegar o easter egg, Ah, Entendi, Agora, A caveira tá aqui, Ganhamos, Ganhamos, Ganhamos tudo, Agora, Deixa eu ver aqui, Que que é pra fazer, Que que é pra fazer, Passo, Tá, Então o vídeo vai acabando, Por aqui mesmo, Acho que era só pegar todos os badges, Aparecer a caveira ali, Mas então, Bom galera, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Deem like nele, Inscreva no canal, Caso você não seja inscrito, Muito obrigado, Aos, Acho que 236 inscritos, Sei lá, Mas então, Beijos, Tchau, Tchau